Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo No canal mais um vídeo Bom galera, vocês pediram bastante E agora que eu assisti o filme Eu estou apto a ver o rap Vingadores vs Thanos Que é o especial Vingadores de Guerra Infinita do 7 Minutos Não adianta ter medo de querer deixar Que meu vilão favorito agora se tornou O Thanos, tá ligado? Porque o cara é foda o filme Bom galera, vamos lá sem perder muito tempo Porque o vídeo é longo 3, 2, 1 Já tem spoiler? Você vai até spoiler Duelo de titãs Vingadores vs Thanos Aqui é o capitão No nascimento pra você Eu sou o fim de tudo Ideais inquebráveis como o meu escuto Pegou a referência e eu acho que não Hoje o primeiro vingador derrota O último vilão Acabei com partido nazista sozinho Dei uma boa surra no alemão de bigodinho O Thanos não era roxo Era um azul clarinho Fico assim dos hematomas Quando entrou no meu caminho Vou te botar na soneca Mesmo sem ser amantes Amigo, eu sou mais América Até do que o Trump Lembro da minha época Mesmo sendo antes Diante do inimigo Vingadores, avante Mutaremos por um sol mais radiante Eu não permitirei que meu mundo entre na era das trevas Pode juntar suas armas e todo esse poder Mas não são armas e sim homens que pensem a guerra Black Panther A voz que se levanta As garras que protegem as tribos O rei de Wakanda Verão negros no topo Aplaudirão nossas conquistas Humilhando vilões E de brindos racista Hoje é dia de caça A pele vibrando Por mim nada passa Armadura vibranho Protegerei os meus Feroz como pantera Ninguém toca na minha família Me chamem bagueira Vida longa O rei Honrarei o meu legado Meu pai não se foi em vão Saúl Tenho Rei Jamais serei derrotado Como dita a tradição O homem com muita ambição Sozinho se afunda Correndo atrás de joias Como uma vagabunda Você nunca vencerá Não importa o quanto tente Última frase Vou virar Wakanda pra sempre Sim, aqui É o estar que mais vi Que isso não É um jogo dos tronos Ou o trono do Thanos Ou o Tony Fortuna mais de B Nós na minha conta Comprou essas joias Que você procura há anos No bem do criador Tenho comigo Energia Capaz de superar A força De uma bomba atômica Mas amado Vingador Melhor que você Não tente nos enfrentar Não me faça Chama Verônica Sim Parley de asteroide Não fode Parece um mongoloide Eu sou um gênio Construtor de androide Mais cabeça Do que o Freud Tem o rock Pink Floyd Você é tão bonitinho Que é Churássico Eu sou asteroide A minha fama É universal Você me conhece Eu sei Eu sou um homem Que sozinha Mais rico que a Disney O que você tem Elen De drama De mil danos De uma luva Nós temos Hulk Hulk, smaca, uva, passa, tempo passa E você não ganha, vinga, dois, dia, massa Fala muito, você apanha O monstro dos raios, gama Aqui quem manda é Hulk E na Bruce Branagh Tenho a fúria na minha luta Como um espartano Tô te espancando e te espantando Tô te espantando Gladiator Matando muito mais que um leão por dia Sou Vingador Não existe um Davi que parece Golias Acha que me peita, muita treta Saiba que eu não tenho fraqueza Uma pergunta vai ficar na minha cabeça Quem o Hulk fode mais, Thanos, ó viúva negra Hoje eu falo em magia e não serei julgada Por isso, como fizeram com as bruxas de Salem Se você vê meu vermelho, é melhor correr de medo Vá fritamente que o Thanos não tem Em breve você não saberá o que é real e o que não é Nós iremos avante Quando perceber o que tá acontecendo vai ser tarde Vou te botar dentro de um modfuck Pode até tentar pegar a joia do visão Mas seu poder nunca será infinito Tá precisando medir o peso de cada ação Recomendo que use mercúrio líquido Dizem que vermelho é a cor do amor Ou de uma raiva muito forte Tem que avisar pra esse invasor Thanos pra você vermelho é a cor da morte Neivos sintéticos, sentidos biônicos Você é patético, um roxo cômico Corpo de vibrânio, fui trazido à vida de repente Parte Jarvis, parte Ultron, me fizeram 100% mente Protegirei a humanidade, não importa o custo Eu já nasci super herói com conceito de fé Dos meus primeiros passos ergui um milhão de tosso Os mais dignos são capazes Quem você pensa que é? Me desenharam pra ser um corpo perfeito Ao nível celular no berço da regeneração Papai Ultron aprendeu muito cedo Qual seria o preço por não ter tido a visão Sim, eu porto uma joia do infinito na minha testa Por isso todos vão ver quando minha mente brilhar Depois disso a humanidade entrará em festa Sei que é a joia Thanos Então vem buscar Pobras crianças com esperança Que haverem uma chance De lutarem por sua causa e vencerem como antes Não que eu seja arrogante Basta verem adiante Já sabem que para mim suas vidas são irrelevantes Insignificante, esperante que o universo São finitos os recursos E eu que sou perverso A que tudo possa prosperar e o equilíbrio manter Metade de vocês tem que morrer E irão por bem ou por pressão Não há escolha então É ser a salvação Aceitem sua missão Ainda existirão Humanos pra viverem nesse mundo De vocês lembrarão Acho que não Eu trago a solução Eu não sou bom vilão Só sou o único que está agindo Só saibam Não existe diversão Em ajustar a ordem no universo Mas põe no meu rosto um sorriso Ei cara de vunga Onde você se cortou pro queijo tá cheio de fenda Não vou te aturar Você mexeu com os vingadores Tá ferrado Qualquem te defenda Peter Parker preparado pra porrada Precisamos proteger pela pátria A versão além do esqueleto do He-Man Achar que pode ganhar Ah tá Agora eu sou um vingador Não tem chuva que derrube essa aranha da parede Qual a sensação senhor Que tá sofrendo bullying de um pré-adolescente Me desculpa toda essa ignorância Mas realmente era necessária uma guerra Cê tá com a manopla e com as joias do infinito Tá querendo o que? Uma punhita eterna Ei Senhor das estrelas Cê já ouviu falar Ei Lendário e fora da lei famoso por roubar Ei O que mais nenhum jamais conseguirá Ei E de Kevin ainda sou guardião da galáxia Metade humano e metade celestial Das antigas mais sucesso tipo o clipe do Wacom Vou fazer o dano sem quebrar e perceber que afinal Eu sou mais heróico até do que o Kevin Bacon Não sou Quill pra você Capitão Quill Pareço até o Smith Will Caso é desse Capitão Kill Não tenho tempo pra Tio Eletrizante Pikachu Já falei que sou Capitão E de quebrar bonitão Eu já fui abducido Já fui um saqueador Caçador de recompensas Hoje sou um super herói Vim te mostrar que seu ego não vai te levar a nada E mostrar o quanto um soco peitado na fuça dói Haha Tá na hora de botar pra quebrar Metralhadoras disparando a todo vapor Vou dar os murros na cara desse panaca de armadura Podem me chamar de rock lutador Não existe nada como eu além de mim E eu nem sei que porra é Um guaxinim Eu tenho um plano perfeito pra acabar com você Comemoro dizendo Oh yeah Modificado pela ciência Preciso de dois bagulhos pra completar o meu plano Primeiro é que respeitem a minha inteligência E o segundo é só um detalhe A cabeça do Thanos Não brinca com a minha cangue Não corta o meu barato Salvamos o universo Então respeite e só escute Quando eles te perguntarem quem foi o chefão de tudo Cê pode dizer pra eles que eu sou grout Você não sabe quanto tempo eu esperei Por esse momento Eu não falharei Eu era uma criança Você me fez uma alma Matou metade do meu povo anos atrás Tirou de mim tudo que eu tinha E ainda espera que eu te veja com um pai Hoje você vai pagar pelo que fez Cada raça, cada família Quero que sinta a dor O arrependimento de encontro de uma vez Você é morto pelo monstro Que criou Se sou uma assassina É porque você me fez assim a toda sua culpa Tirar sua vida é pra todos que eu matem um pedido de desculpas Já não mais observo o mundo pela fechadura Eu buscava só uma cura pra um problema incurável Minha arrogância, meu ego Encontrei o caminho pra me tornar um mago supremo do universo E é certo que as artes místicas são um mistério Ainda mais se não Levadas a sério contra os impérios Daqueles que são maléficos Não é encantamento que eu não conheça É sério No plano físico, roa etéreo Protejo o sangue e tupo a minha vida Se for preciso O tempo era meu inimigo Hoje é meu maior aliado Trago no olho de Agamotto A joia do infinito Dizem que só o tempo cura Só o tempo ensina O tempo te dá quase tudo E eu concordo Mas esse tempo que se busca Infelizmente monstro roxo Pra você acabou Que chovam raios e trofões Toda está aqui Eu me tornei o rei de Asgard Sou filho de Odin Jurei que você pagaria pela morte do meu irmão Loki Viajei pelo universo só pra te dar um fim Eu não almejei essa guerra mas já estava pronto Você nunca será um Deus É só um louco Homicida Depois de um tempo Esqueceram que eu tirei sua vida É que eu sou Thor Batista 1500 anos de idade Já frentei o dobro disso de inimigos Nesse mundo viu Todos eles tentaram tirar minha vida Se estou aqui hoje É porque nenhum desses malditos conseguiu E não será você Thanos que conseguirá Assim como eles Thanos você cairá Pagará com a sua vida pelo que fez aos meus Sentirá na própria pele a ira de um Deus Vocês jamais entenderão o meu objetivo Verem o sol nascer num universo agradecido Não deixarei que ninguém fique no meu caminho Balancearei os mundos com as joias do infinito Rado espaço eu tomarei de Loki sem tempo pra suas artes Entregue pra mim o Tesseract A joia do poder estava com uma tropa nova Assacinei-os e ela pertence a mim agora A joia da alma pertinho grande sacrifício Perdi tudo o que eu tinha Minha prova mais difícil Só da realidade tomei do colecionador E a do tempo foi entregue a mim Pelo mago doutor Arradamente eu arranquei com as minhas próprias mãos Assim também tirando a vida do visão Sabia que seria assim Esse é um novo começo Matarei metade do universo Que tal? Porra! Caralho! Caralho! Eu não sei o que é isso? Eu não sei o que é isso Não, eu não sei o que é isso Olha lá, tem que ficar rápido, mano. E olha lá, eu quero tudo o mundo. Nem Figueiral, mano. É, música fúnebre, velho. É, fúnebre, mas Figueiral, velho. Cruz credo. Meu irmão, foram 11 minutos e só que rápido, não falaram nada. 11 fucking minutos, velho. Cara, na moral, tipo assim... Eu assisto o filme hoje. Eu assisto o filme hoje. Eu tava tentando fugir de todos os spoilers possíveis. E, cara, é impossível a gente sair do cinema, sem dúvidas. É muita dúvida, muita coisa que a gente procura entender. Tu vai de Vinha 2 como? Sai assim? É, tu vai todo empolgado, tu sai... Meu Deus, a mina na minha frente tava chorando pra caraca. O que é isso? Mas, mano, é um filme que... A gente tava conversando aqui, o foco foi no Thanos, tá ligado? É, o Thanos. Juntou os Vingadores, beleza. Mas o foco foi no Thanos, o plano dele de... É, com relação à humanidade, com o universo. É... Faz ele ser o foco do filme. E eu vou te falar, eu já cheguei em casa, indo pro YouTube procurar a explicação, o final explicado. Enfim, essas coisas todas, porque agora eu quero entender. E... Enfim, o filme foi muito maneiro. O rap também. Caraca, velho. O que foi isso? Cara, eu te falava que não tem comparação. Cara, tipo assim... Realmente, era só... Mano, o último vídeo foi... Dos jogadores pra sempre em guerra. Foi só pedindo isso aqui. Mas, mano, vamos gravar isso aqui. Vamos dar foco nisso aqui. E valeu a pena, cara. Porque tipo assim... Todo mundo... Mano... Foram... Sei lá... Quando chegou o TK, velho, eu falei... Cara, tá o Thor. É o Thor, velho. É o Thor, velho. Combinou, combinou. O TK com o Thor. Foi muito da hora. Foi muito bom esse rap. Foi muito bom também, cara. Na moral. Agora a gente fica aqui. Que nem um maluco, ansioso. Vai chegar os Vingadores 4. Ou até mesmo o Homem-Formiga e Vespa. Pra gente entender um pouco. Que eu acho que vai dar um pouco de... Uma luz pra gente. Do que pode acontecer nos Vingadores 4. E é isso aí. Agora vamos ficar na saudade. Na expectativa. E cara... Tem o filme do Venom aí. Não, é da Marvel. Não, é da Marvel. É da Marvel. Viajei agora. Tem o Venom. Vai ter o filme do Homem-Formiga ainda. É da Fox. Tá ligado? Sabe que o personagem é da Marvel. É. Bom, galera. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha nas redes sociais. Se você não segue o meu Instagram, segue lá. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para nos acompanhar e ter mais vídeos como esse maravilhosamente lindo. Nós vamos ficando por aqui. E se você não se inscrever, não dá like, vou fazer uma baguncinha aí em vocês. Fazer uma baguncinha. Nós vamos ser convocados. É. A gente vai ir com uma K45. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Cheese is America.